Em patrulhamento pela rua Florencio, de abril, 774, próximo ao metrô Luz, avistado um indivíduo dentro de um estabelecimento comercial trajando camiseta cinza e com logo da PM de São Paulo, calça jeans preta e coturno. De imediato, a equipe desembarcou e efetuou a abordagem retirando o indivíduo do estabelecimento. Durante a busca pessoal, foi encontrado um simulacro de pistola e diversos índices com a informação da Polícia Militar. Em entrevista, ao solicitar os documentos pessoais, o averiguado de nome William Pereira Ramos apresentou uma funcional da Polícia Militar do Estado de São Paulo falsa e informou que trabalha fazendo segurança e escolta de cargas esporadicamente na região. A camiseta cinza trajada pelo indivíduo possuía um tarjeto escrito Sargento PM Ramos, opositivo, possuía um destitivo da Polícia Militar, corrente para pendurar no pescoço e uma carteira com destitivo da PM do Estado de São Paulo. Doante o exposto, o infrator foi dado voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido ao oitavo DP deliberado pela autoridade de plantão, o boletim de uso de documento falso e a apreensão do simulacro e demais índices. O infrator já respondeu por tráfico no ano de 2003, roubo e corrupção de menor no ano de 2007.